175 projetos que incentivem a leitura e a inclusão produtiva de jovens e agricultores familiares em 14 territórios da cidadania no semiárido serão selecionados para receber mini bibliotecas com 120 publicações, além de material em áudio e vídeo. A iniciativa faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e de uma parceria entre os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Desenvolvimento Agrário, além da Embrapa Informação Tecnológica. O edital está no site embrapa.br barra mini bibliotecas.